Olá, boa tarde, eu sou Daniele Popov e o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff ressaltou as escolhas do governo nos últimos anos voltadas para ampliar direitos sociais e destacou o alcance do programa Minha Casa Minha Vida. Que agora nós demos mais um passo, vamos contratar mais 2 milhões. Com isso, no final de 2018, a nossa meta é essas 2 milhões e 750 mil do meu primeiro mandato, o milhão do segundo mandato do Lula, mais esses 2 milhões, dando 5 milhões e 750 mil. E aí nós teremos chegado à seguinte situação, de cada 8 brasileiros, um terá tido sua casa pelo Minha Casa Minha Vida. Por que esse passivo é muito elevado? Porque ao longo da história não houve, não houve programa habitacional desse porte. Então, ainda há muito o que fazer, mas eu quero fazer esse balanço porque eu acredito que esse balanço mostra a força desse programa. Sabe quantos que nós já conseguimos entregar? 2 milhões e 600 e poucos mil, 2 milhões e 600 e poucas mil casas. Além disso, estão contratadas em construção, mais 1 milhão e 570 por aí. E agora à tarde, a presidenta Dilma Rousseff estará em Cabrobó, Pernambuco. Ela visita obras da 2ª Estação de Bombeamento do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. E você acompanha ao vivo aqui pela NBR a cerimônia que está marcada para as 4h10 da tarde. E em entrevista à rede de televisão Telesur da Venezuela, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o processo de impeachment. Segundo Dilma, o processo é um golpe contra a democracia. No caso do Brasil, qualquer processo de afastamento do presidente tem de ser um processo de impeachment com crime de responsabilidade. Não basta a desconfiança política, é necessário que tenha base jurídica, crime. E neste caso, o que caracteriza que é um processo golpista de tirada, retirada de um presidente eleito com 54 milhões de votos, é o fato de não ter base jurídica. O que é a base jurídica? Não me acusam de crime de corrupção porque não os cometi. Não tenho contas no exterior. Não tenho processos contra a mim por ter aproveitado de qualquer aspecto do governo. Trata-se de uma discussão sobre contas públicas, sobre administração orçamentária. Ora, a administração orçamentária não é base para qualquer afastamento de presidente da República da sua condição de chefe do executivo, chefe de governo e chefe de Estado. Desde o início do meu segundo mandato, a oposição ficou bastante infeliz por ter perdido a eleição. Essa infelicidade se transformou numa tentativa de chegar ao governo, não pelas vias eleitorais. Primeiro, o que fizeram? Pediram recontagem de votos. Conseguiram a recontagem e se demonstrou que eu tinha ganho a eleição. Depois, pediram auditoria nas urnas eletrônicas. A mesma coisa, pediram uma verificação nessas urnas e se mostraram absolutamente indevassáveis. Não sujeitas a qualquer manipulação. Na sequência, fizeram tratativas para impedir que eu tomasse posse junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E isso também se mostrou inviável, porque as minhas contas foram aprovadas e eu tomei posse. Mas não ficaram contentes e continuaram com esse processo. E está tentando chegar ao controle do processo e à presidência da República, não pelo voto, porque não os tem. Mas, através deste impeachment, que na verdade é um golpe de Estado, encobre uma espécie de eleição indireta. Porque não tem votos e nem tem programa que a população brasileira apoiaria para que ele fosse eleito. Médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior devem confirmar o interesse em permanecer no programa Mais Médicos até a próxima segunda-feira, 9 de maio. Pelo sistema online, o profissional deve enviar a cópia digital de toda a documentação exigida e entregar os originais ao gestor do programa. A prorrogação dos contratos foi feita por meio de medida provisória assinada pela presidenta Dilma Rousseff. Esses médicos só poderiam atuar no país por três anos. E agora, eles podem ficar mais três. O programa conta com 18 mil médicos em 4 mil municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas. Transparência e participação social na palma da mão. Esse foi o objetivo de um concurso de aplicativos para celular realizado pelo governo federal. O aplicativo vencedor vai estar disponível em junho. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, mais de 5 mil municípios e mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Uma área do tamanho de 15 Franças e mais de 200 Bélgicas. Saber exatamente como estão indo as obras e se os cidadãos estão conseguindo acessar os serviços públicos não é tarefa simples. Existem vários órgãos e canais para que a população possa acompanhar as contas públicas e fiscalizar a corrupção. Mas, para incentivar ainda mais a participação dos cidadãos, o Ministério da Justiça realizou um concurso de aplicativos voltados para o combate à corrupção e ao mau uso do dinheiro público. Surgiu a partir de uma necessidade estabelecida numa ação da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, de ampliar a transparência e o controle social sobre a execução dos convênios. Profissionais da área de tecnologia da informação desenvolveram aplicativos para aumentar a participação social no combate à corrupção. A grande vencedora foi a equipe de Ferentonas. A gente fez uma comparação considerando outros fatores que caracterizam o município, como o IDH, a população, para levar o usuário a comparar cidades semelhantes, que têm realidades semelhantes, porque uma recebe mais convênio de uma categoria, por exemplo, uma recebe mais convênio do Ministério da Saúde e a minha não recebe. Nossa intenção é uso de tecnologia moderna, simples, que já faz parte do nosso cotidiano, como é o aplicativo para celular, linguagem fácil e um canal de comunicação direta com os órgãos de fiscalização. O prazo para quem tem empregado em casa pagar a guia de abril do E-Social termina nesta sexta-feira. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos patrões. As guias geradas a partir dessa data serão calculadas com multa. E nós ficamos por aqui, voltamos às quatro da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais e pelo nosso novo site, nbr.gov.br. Continue com a gente, NBR é a TV do Governo Federal.